Eu fico muito indignada de ver as manifestações aqui dos governantes e mandatos de plantão que ignoraram a situação do sertão durante tantos tempos. E aí pode ser o que veio de herança familiar, o que veio de tradição, o que veio da permanência silenciosa, o que tenta alcançar esse lugar, mas que de fato Nascimento não dialogam com o povo. Antônio Nascimento tem um minuto e meio para a resposta. Com certeza, Adjão. Esses candidatos se apresentam, que estão aqui tentando mais uma vez enganar você que está em casa, pai de família, mãe de família. Eu sou do interior, sou de Belém do Brejo e lá sofremos também com a seca, com a estiagem. E sofremos os mesmos descasos que sofrem o sertanejo. Infelizmente, esses candidatos, esses governos que se apresentam, se alimentam da nossa necessidade, porque eles querem o voto de vocês para se perpetuarem no poder, com isso prejudicando toda a população da Paraíba, falta emprego, falta condições dignas de morada de casa popular para quem precisa, o déficit habitacional é muito alto, como também infraestrutura. Aqui mesmo, em Cajazeiras, cerca de 50% tem infraestrutura, tem esgoto. E o déficit aqui é muito alto, como também emprego, 40% da população aqui de Cajazeiras sofre com desemprego, fruto dos desgovernos, fruto de deputado que entra e sai do governo e não resolve nada, fruto de senadores que passam, que se diz representar a Paraíba, que na realidade não representa, representa, sim, os interesses deles para si próprio e não o nosso povo tão sofrido do estado da Paraíba. Candidata, um minuto para a réplica. Réplica. Isso. Vamos lá. A minha candidatura, ela é uma candidatura que dialoga com o poder do povo. E ela vem exatamente trazendo todas as contradições, apresentando as contradições que a gente viveu até agora. A herança política do Nordeste tem sido uma herança que tem a fome, onde a fome e a miséria da população é explorada. E isso precisa ser dito, isso precisa ser enfrentado. E nós já estamos cansados de ser tratados dessa forma. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, estamos cansados de servir de mote, de trampolim, para a permanência de projetos que não defendem as nossas vidas. Precisamos estar alertas. Não é com grandes saídas que vai se dialogar com a população. Isso nunca aconteceu. As propostas que aconteceram antes, que outros de plantão que estiveram aqui, nesse espaço, apresentaram, não salvaguardaram, salvaguardaram a vida da população paraibana. Candidato Antônio Nascimento, 30 segundos para a réplica. Infelizmente, essa é a triste realidade do nosso povo da Paraíba, porque entra e sai governo, as mesmas caras, com falsas promessas, com palavras bonitas. Nós sabemos que falsas promessas, com palavras bonitas, também matam. Não se mata só de arma de fogo. Se mata sem acesso à educação, sem acesso à moradia, como também sem acesso ao alimento. Obrigado. Obrigado.